A CIDADE NO BRASIL 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 DA CIDADE NO BRASIL Se essa velhinha fosse A MÃE QUE EU QUERO A MÃE QUE EU TINHA Não haveria no mundo Outra mais bela Num banco de jardim Uma velhinha Faz desenhos nas pedrinhas Que afinal são como eu Sabe que as dores que tem Também são minhas São minhas Do filho a desbravar Que Deus lhe deu E em volta do seu banco Os mal-mequeres e as andorinhas Amém Amém Num banco A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL